Jumento Eu não tô triste e interessante Vem, o jumento não entende O que você quer saber Você pergunta e ele responde Ontem, ontem E não diz nada pra você Comer assim ó Ó o jumentão, 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 jumentão Jumentão, 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 jumentão Como é que é? Vem, ó o jumentão, 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 jumentão Puxa o fone Rapaz, até o jumento tá dançando Oxi Vem, o jumento não entende Uma pergunta importante Você pergunta e ele responde Ontem, ontem Eu nada fiz de interessante Vai O jumento não entende O que você quer saber Você pergunta e ele responde Ontem, ontem E não diz nada pra você Oxi ÓJUMENTO, jumentão, 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 jumentão Ai Isso, jumento, vai ÓJUMENTO, jumentão, 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 jumentão O jumento é nosso amigo O jumento é nosso irmão O jumento é nosso amigo O jumento é nosso irmão Como é que é? O jumento é nosso amigo O jumento é nosso irmão O jumento é nosso amigo O jumento é nosso irmão Ó o jumento, ó o jumento, ó o jumento Hodgman, hios pato Hodgman, hios pato Rapaz, essa brincadeira vai pegar Arrocha, arrocha o no live Essa é a debunga, que abre o cava de arrumação do nada Ei, Dabu!